E aí, tudo bem? Você é daquele que se desespera quando chega uma devolução? Você é daquele que chora, ou briga, ou xinga o cliente que tá do outro lado da linha quando ele quer fazer uma troca? Ou você é daquele que pior ainda, bloqueia um comprador só porque ele fez uma troca? Se você é ou não é, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho como que eu lido com as trocas e devoluções no meu negócio, nos próximos minutos. Eu sei que não tem nenhum problema, primeiro que a gente não deve gostar mesmo de ter devolução, a gente não deve gostar de ter troca, porque tudo isso aí tá comendo um dinheiro do nosso lucro, tá tirando dinheiro do nosso bolso e o problema não é a gente ficar bravo, o problema é a gente ficar bravo e não agir, tá? As primeiras ações que você deve fazer é controlar minuciosamente o que volta, por que volta, o que tem reclamação, por qual motivo foi a reclamação. Pra você poder identificar se é um erro interno e você tem que tratar esse problema dentro da sua casa, fazendo o que for necessário pra você poder arrumar dentro da sua casa, que é um controle muito mais próximo. Pra você identificar se às vezes você poderia evitar problemas alterando o modo de enviar os seus produtos, tá certo? Então será que esse produto tá chegando quebrado? Será que eu tenho que pôr, reforçar mais? Ah, mas mais custo de embalagem, peraí só, qual o custo que você tem com a devolução? Se você fazer essa comparação e até mesmo você identificar produtos que são problemas dentro do seu negócio e que você deve tirar do seu negócio, certo? Agora, Alê, existem os compradores que também são sem vergonhas. Eu sei que existem os compradores que são sem vergonhas, eu sei que existem pessoas que agem de má fé, sabendo do seu prazo de 7 dias, sabendo lá dos 30 dias do mercado livre, sabendo de diversas situações malucas aí que têm sido criadas. Como os compradores de má fé, você sim deve tomar medidas cabíveis se achar necessário. E medidas cabíveis, eu tô dizendo até mesmo uma notificação pra um comprador que agiu de má fé, como acontece com o nosso amigo que tava lá no evento da NodeMats no mercado livre, e ele falou, ele falou, o cara compra um jogo de mim, ele zera o jogo e faz a devolução do jogo usado. E esse sim, esse comprador tem que ser punido e também a gente tem que começar a cobrar uma postura dentro dos marketplaces que acabarem nos prejudicando nesse sentido. Mas o que que eu também adoto dentro do meu negócio? Primeiro, eu acho que compradores a serem bloqueados são somente aqueles que realmente são safados, que agem de má fé, e aí sim você deve bloqueá-los dentro do seu negócio, ok? Fazendo o levantamento, você também identifica a recorrência nas situações, até pra você poder apresentar, por exemplo, pra um mercado livre, pra um marketplace, pra uma B2W, pra qualquer marketplace, que aquilo é recorrente com aquele comprador fulano de tal, e que você exige uma postura diferente. Agora, agora, o que eu faço dentro do meu negócio também é provisionar um percentual sobre o meu faturamento, que assim fica fácil de eu estipular ele dentro da minha formação de preço de venda, onde eu tenho ali 2,5% hoje do faturamento, que é destinado a trocas, devoluções, erros, quebras, perdas, qualquer coisa, taxas, né? Por exemplo, na B2W, quando cancela, que a gente tem que pagar a taxa, e nos outros marketplaces também acaba acontecendo assim. Então, todos esses pontos que eu perco dinheiro, eu estimo dentro desse percentual. E qual a minha meta? Que os valores que eu gasto sejam cada vez menores por minha causa, certo? E assim eu consigo deixar esse percentual mais livre pra que eu tenha, tipo, problemas com um comprador que foi sem vergonha, problemas com o correio que realmente quebrou o meu produto, e eu consiga absorver esse custo sem mexer no meu lucro. Porque o meu lucro eu já tinha provisionado que eu ia ter 2,5% sobre o meu faturamento, o que fica fácil de colocar no preço de venda, que seria destinado pra isso. Ale, mas e se você gastar 3,5? Eu vou analisar, se for o caso eu tenho que subir essa régua, mas provavelmente se eu chegar a 3,5, algo muito sério aconteceu. Um produto novo que foi inserido na linha, a gente não fez o estudo logístico corretamente, alguma coisa aconteceu. E eu vou ver se eu tenho que punir alguém no sentido de cobrar alguma posição dos marketplaces, ou até mesmo no sentido de cobrar uma postura nova dentro da minha empresa, e não de punir, né? De punir, que eu digo punir o marketplace. Porque eu acho que dentro da nossa empresa, se algo acontece de errado e passa muito tempo pra gente perceber, os grandes culpados somos nós, gestores aí, ou o seu gestor, dentro desse negócio, ele tem que ter uma visão mais rápida. E pra isso a gente precisa ter dados e pessoas cuidando desses dados, que possam acenar e a gente tem que ouvir muito, tá? A gente tem que aprender a ouvir muito a pessoa que tá lidando com isso, porque ela vai identificar coisas no dia a dia que você na sua correria não vai identificar, tá certo? Então colocando 2,5%, eu tô tranquilo hoje. Normalmente a gente fica em 1,7, 1,5, 1,4. Às vezes quando o faturamento sobe bastante, a gente fica até em menos de 1%, certo? Do nosso faturamento destinado pra isso. E quando isso acontece, aumento de lucro, porque eu não mexo no meu preço. Eu sei que aquilo ali é pontual e que minha média normalmente é de 2,5%. E a gente vai sempre analisando e acompanhando e ajustando quando preciso, tá certo? Dessa forma, colocando dentro de todo o faturamento, você não pesa um único produto. É mais fácil você colocar 2,5% num produto de R$10,00 do que você ter que adicionar às vezes R$6,00, R$7,00 nesse produto. E também lembre-se, se um produto é problema, ele tá te dando mais prejuízo do que lucro, analise muito bem se você deve continuar com esse produto. Tá certo? Um grande abraço pra você, lide melhor com as suas devoluções, com as suas trocas, tá? Se adeque, eu sei que nem sempre é fácil, a gente tem fraude, tem um monte de coisa envolvida nisso. Mas não temos muito o que fazer, a gente tem que punir os culpados, sim, acionar judicialmente, extrajudicialmente, se for necessário, temos que tomar essa postura, sim, tá certo? Mas ao mesmo tempo, pensar um pouco antes, porque dentro dessa cadeia de compra, a pessoa pode sim não ter gostado, ela pode sim ter se arrependido. E hoje é um direito reservado e protegido por lei dessa pessoa. Tratem bem os seus clientes que merecem ser tratados bem, tá? Eu só tiro dessa lista do tratem bem os que merecem, os que são desonestos, tá? Os que são desonestos, trate bem pra evitar um processo, mas aí ele também não precisa ser seu cliente mais. Agora, lembre-se que o mercado em si, isso aí eu ouvi, não lembro de quem, que a gente parte sempre do ponto, acho que foi do Marcelo Paes, da Vendecia, é que infelizmente hoje a gente parte sempre do ponto de esperar o pior da pessoa que tá do outro lado. Eu sei que os tempos não são fáceis, né? As pessoas não são 100% honestas, mas sim, nós temos que tratar os nossos clientes sempre esperando que do outro lado tenha um bom cliente, até que ele prove o contrário, tá certo? Grande abraço pra vocês e até mais! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce, a parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da The Loja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço! E aí E aí